Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 5 Guardado pelos Anjos Neste capítulo, mergulhamos na realidade da presença protetora dos anjos enviados por Deus para guardar e proteger aqueles que o temem. É uma exploração da assistência celestial em todas as áreas da vida, trazendo conforto e segurança aos corações dos crentes e fortalecendo sua fé na providência divina. 1. A Proteção Celestial Este capítulo destaca a proteção divina concedida através dos anjos, seres celestiais enviados por Deus para cuidar daqueles que o temem. Assim como guardiões invisíveis, os anjos nos cercam, protegendo-nos de perigos conhecidos e desconhecidos, guiando-nos com sua sabedoria celestial. 2. Assistência em todas as áreas da vida Os anjos não apenas nos protegem contra perigos físicos, mas também nos assistem em todas as áreas da vida. Eles são mensageiros de Deus, trazendo conforto, orientação e provisão em momentos de necessidade. Este capítulo nos lembra de confiar na assistência divina em todas as circunstâncias, sabendo que estamos cercados pelo cuidado amoroso de Deus e de seus mensageiros celestiais. 3. Conforto em tempos de aflição Quando enfrentamos desafios e tribulações, os anjos estão ao nosso lado, oferecendo conforto e apoio. Eles são portadores da paz de Deus, trazendo alívio para os corações aflitos e fortalecendo nossa fé em meio à adversidade. Este capítulo nos convida a encontrar consolo na presença dos anjos, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. 4. Guiados pela sabedoria celestial Os anjos também nos guiam com sua sabedoria celestial, iluminando nosso caminho e nos conduzindo na direção certa. Eles são mensageiros de Deus, transmitindo sua vontade e revelando seus desígnios para nossas vidas. Este capítulo nos desafia a estar atentos à voz dos anjos, seguindo sua orientação com fé e confiança. 5. A gratidão pela assistência divina Por fim, este capítulo nos convida a expressar gratidão pela assistência divina concedida através dos anjos. Cada dia é uma oportunidade para reconhecer e agradecer pelo cuidado amoroso de Deus e de seus mensageiros celestiais, fortalecendo assim nossa fé e confiança na providência divina. Guardado pelos anjos, nos leva a reconhecer e apreciar a presença protetora dos anjos em nossas vidas, fortalecendo nossa fé na assistência divina em todas as áreas da vida. É um lembrete poderoso de que estamos cercados pelo cuidado amoroso de Deus e de seus mensageiros celestiais, trazendo conforto, segurança e orientação em nosso caminho.